Oh, baby, por que não me aceita como eu sou? Marolento mesmo, pique jogador Achei que ia tá comigo pro que for Oh, ai, ai, ai É tão fácil a gente se entrosar Te levo café na cama, depois cê me dá um chá Ai, 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 mas toda vez a gente briga Eu tô na pista sem estresse Enquanto o meu time enriquece Ela sempre me liga Você finge que me esquece Ouve o papim das amigas Vai embora e faz reverse Oh, ah, é sempre a mesma história sempre que cê volta Cê sabe eu não resisto de te ver sem roupa Quero te ver dançando enquanto eu conto as notas Chapada do DJ nos trouxe a noite toda Oh, baby, por que não me aceita como eu sou? Marolento mesmo, pique jogador Achei que ia tá comigo pro que for Oh, ai, ai, ai É tão fácil a gente se entrosar Te levo café na cama, depois cê me dá um chá